Próxima mensagem da Letícia, oi pessoal querido do Jornal do Almoço, quero dividir com vocês a alegria que tivemos ao enfeitar uma árvore com corações de crochê na Praça das Bandeiras em Palhoça. Foi uma ação em conjunto das crocheteiras da região e da Escola Profissional de Palhoça. Um grande abraço a todos os envolvidos, beijos da Lele Crochê. Lele Crochê, obrigado pela sua participação, pela mensagem aqui com a gente ao vivo no Jornal do Almoço. Você pode participar sempre pelo WhatsApp do JA48996334567. Vem aí então a turma da pressão da dança aí, Duda Dalponte e o primo Rodrigo Faraco com as informações do esporte no nosso GE. Capricha aí na sua segunda-feira, amanhã 15 para o meio-dia a gente volta com muito mais Jornal do Almoço para você. Até lá. Jornal do Almoço Jornal do Almoço Oferecimento Queres Baixe, clique e saque no aplicativo Conta É dinheiro na hora CBM Floripa A melhor rádio que se tem notícia Globo Esporte Oferecimento App Metro Norte Sua conexão com a nova Chevrolet da Grande Florianópolis Ex-Ferroleta da Grande Florianópolis Jornal do Almoço E aí Sim